Ricardão, boa noite, Malta. Boa noite, galera. Ele sempre super educado. Boa noite, Ricardão. Diretamente de Coimbra, em Portugal. Professor, desculpe a ignorância. Não tem nada para desculpar, por favor. Não comece com essa história que daí a gente vai brigar. Mas o que difere a Minerva da Vale na questão de arrefecimento da economia chinesa? Ah, difere violentamente, certo? Difere violentamente. Difere o ponto da Vale para a Minerva. Ótima pergunta. O ponto da Vale para a Minerva tem vários fatores. Primeiro assim, quando eu mando carne da Minerva para China, eu não estou mandando para lá para eles fazerem outras coisas e mandarem para fora. Eu estou dando para alimentar o mercado local. O mercado local chinês come proporcionalmente muito pouca carne de gato. Então é um mercado em expansão agressiva e qualquer delta a mais para a gente fazer uma baita diferença, porque é muita gente no mesmo país. Lá, esse tipo de alimento é considerado mais alta renda. Então assim, eu tendo uma economia ali rodando com a galera que come carne não vai parar de comer carne, porque a economia está arrefecendo lá, certo? É um povo de renda mais alta. Então a gente tem pelo menos uma manutenção daquela demanda, que é para alimentar mercado local. Local. E eu já vou explicar o que eu estou fazendo essa questão de apontar aqui. Certo? É para alimentar mercado local. Então assim, independente de estar arrefecendo o crescimento ou não, a quantidade de carne consumida pelas faixas mais altas de renda chinesa, carne bovina especificamente, continuarão a ser consumidas para mais, certo? Virou, caiu no gosto do chinês e começou a virar algo não digo luxo, mas algo assim mais alta renda, certo? Aquele povo é justamente um povo que tem uma perda de massa salarial menor. É uma galera que já está numa outra casta social, num outro nível de capacidade de gasto, certo? Tem outro nível de trabalho, tem outro nível de emprego, tem outro nível de produção, certo? Então é um pessoal, quando eu mando carne daqui para o Brasil, para a China, que é um pedaço, não é toda a operação da Minerva, é um pedaço relevante, mas não é toda a operação da Minerva, eu estou mandando carne para um mercado que vai alimentar o mercado doméstico. Eu estou mandando para lá para alimentar o mercado doméstico, certo? Quando eu estou mandando minério de ferro para lá, eu não estou mandando minério de ferro para ser consumido pelo chinês, certo? Todo minério de ferro que entra para lá e vira aço, ele não vai ficar ali e ser linha branca, veículo para os chineses. Aquilo dali depende de um processo de produção, indústria e por aí vai, que dali vai exportar para vários outros países. De modo que aquela produção que eu tenho ali industrial, quando eu tenho, por exemplo, redução de exportação, quando eu tenho redução de exportação, eu estou demonstrando da China para fora, eu estou demonstrando que tem uma demanda menor pelos bens chineses, certo? Ou que eles estão menos competitivos. Não acho que é o caso de estar menos competitivo, acho que a demanda é menor porque o mundo como um todo está arrefecendo. De modo que a Vale, eventualmente, vai ver um momento da China crescendo menos, em parte, porque a China em si está crescendo menos, certo? Tem menos demanda, está com a questão de mercado imobiliário e de construção civil arrefecendo, o que vai afetar a economia de várias pessoas ali da economia chinesa, e isso daí começa a arrefecer a economia doméstica e mais do que isso. Eu tenho um globo que não está demandando produto na mesma quantidade de antes. De modo que a produção de aço deles lá não tem aquela demanda agressiva que tinha no momento em que tinha estímulo econômico e por aí vai, todo mundo trancado em casa e só tinha tudo que eu podia fazer era comprar. De modo que quando eu penso no mercado de minério de ferro, a Vale aqui, minerando e exportando, eu não estou exportando para o consumo local da China, eu estou exportando para alimentar uma indústria local lá, que tem como cliente o planeta como um todo, incluindo a China. Quando eu tenho o mundo arrefecendo o crescimento, aquilo ali acaba refletindo na China também, porque é um país que vive em grande parte de exportação e aí nessa exportação a demanda influencia diretamente, de modo que à medida que eu tenho aquele arrefecimento, parte é a economia chinesa arrefecendo por questões locais, como por exemplo Evergrande, por aí vai o setor imobiliário como um todo, e parte porque eu tenho uma menor demanda de países como Europa, zona do euro como um todo que está arrefecendo, a economia americana um pouco mais forte, mas muito mais vinculada a serviços do que propriamente o que tinha no período da pandemia, que era muito mais o consumo de bens, de modo que eu tenho uma fraqueza que é local, e eu tenho uma fraqueza que é mundial, que estão fazendo com que eu tenha menor demanda cada vez mais, à medida que eu começar a não ter efeito do estímulo e começar a retirar aquilo, eu vou ter isso demonstrado que eu tenho cada vez uma menor demanda pelos produtos que vão usar aquele minério de ferro, e por conseguinte acaba afetando aqui. Carne não é o caso, carne o consumo lá é muito pequeno, proporcionalmente, é o consumo de carne de suíno, certo? De bovino é muito pequeno, então a gente já tem um nicho pequeno que tem muito a crescer, a gente está vinculado a um pedaço específico da economia chinesa, que são consumidores que já tem uma renda acima, que já tem uma vida financeira muito melhor, e que por conseguinte são muito mais protegidos, conseguem ter acesso ao mercado financeiro, conseguem, geralmente tem uma perda de massa salarial muito menor, caso de Guatemia aqui no Brasil, que também oferece isso, JH7, por aí vai, certo? De modo que, quando lá arrefece, o cara não vai parar de comer carne, é só ver a economia brasileira, certo? Se você pega bens de consumo alimentício, vinculados às faixas mais altas de renda, aquilo ali não tem um grande efeito de redução, quando você tem um momento de mais aperto econômico, por quê? Porque quem consome, por exemplo, quem consome espumante, por exemplo, certo? Não vai parar de consumir, porque a economia está um pouco pior, certo? Quem consome ovo, talvez, mas quem consome espumante não vai parar, certo? Porque é uma faixa de renda que está em outro patamar, de modo que ele não precisa recuar naquele nível de consumo, porque a economia está um pouco mais complicada. A mesma coisa funciona para a carne na China, espero ter sido claro, tá? Basicamente, minério que sai da Vale não alimenta a China, ele vai para a China, mas ele alimenta o mercado global que está arrefecendo, certo? A carne que vai para a China, ele alimenta o mercado chinês, especificamente, e uma caça mais alta de renda, tá? Espero ter sido claro aí, Ricadão. André, boa noite. Ah, e diga de passagem, uma faixa de renda mais alta que consome proporcionalmente pouca carne bovina, então a gente tem espaço aí para cair mais ainda no gosto daquele consumidor, tá? Espero ter sido claro.